Lembrando mais uma vez, lembrando mais uma vez o pessoal, a Kabum, a Kabum não, a Rensga tá vindo com Midlaner da Academy, quem vai jogar vai ser o Marf, tá? Quem vai jogar vai ser o Marf, no lugar do Yuri, Yuri ou Croc? Pera aqui, Yuri é o Mid, Yuri, ele foi punido aí por, né, fazer umas besteirinhas, fez umas besteirinhas aí na solo queue, foi punido por uma partida, então quem vai estar jogando vai ser o Marf no lugar dele nessa partida do CBLOL. Mas assim, vocês querem saber o motivo? O Joko sabe, o Joko sabe, o Joko sabe e a gente volta pra ele aqui pra ele contar mais pra gente, deixa eu ver aqui. Joko, Joko tá de volta? Sempre que tô de volta, Isa. Vamos voltar aqui então, Joko, queria que você explicasse pra galera aí o que aconteceu, o Yuri, o pessoal tá perguntando aqui o que aconteceu, por que que o Marf tá jogando, por que que não é o Yuri, a Rensga vai ganhar, vai perder, o que você tem a dizer sobre isso, Joko? São dois lados da moeda, né, que a gente viu que a Rensga começou muito bem, e inclusive eu gostei muito, Isa, antes de falar do caso do Yuri, de uma entrevista que o Croc se deu, que deve passar hoje aí, mas que às vezes você vê o Lanças antes, né, e eu achei muito interessante que o cara falou que veio pra ganhar, que veio pra ser um player diferenciado, eu gostei do jeito que ele colocou as coisas. Ah, não foi só o Diamond Prox que veio só pra farmar dinheiro que ele falou, né? É, assim, ele não falou essas, isso, né? Ah, mas... Eu vi um tanto de gente, eu vou até clarificar isso, que eu vi um tanto de gente lá nos cortes, falando, o Joko está mentindo, ele não falou isso. Cara, você tem que ouvir e interpretar, interpretação de texto. Exatamente, exatamente. E eu nunca falei nessas palavras também, nunca falei nessas palavras também, mas enfim. Vai, volta. Ele mostrou muito mais vontade de fazer acontecer, e aí, tipo, isso eu tinha visto e já tinha ficado, assim, animado por ele. Mas ao mesmo tempo, o Yuri, ele fez alguma coisa que é inadmissível pra um player fazer em solo kill, que é ser tóxico, mas assim, existem tóxicos e tóxicos, Edu. Ok, perfeito. O que que chegou em mim, o Minerva, não sei se ele está aí ainda, porque ele foi lavar a mão, porque estava comendo chocolate, mas... O que me falaram é que ele foi, assim, bem pesado na toxicidade. Não foi um tóxico leve, sacou? Ele foi pesado. E aí, o que acontece? Pro pessoal que não sabe, o que acontece é que o cara, ele faz isso, ele não só está sendo vigiado pela Riot, mas quem está no game com ele vai interpretar isso. Vai, com certeza. Sabendo que é ele, né? Sabendo que é ele. Eita, já voltei a ser uma polêmica. Eita, Minerva, fofoca, fofoca, Minerva, fofoca. Fala, fala, fala. É que teve muita história, já falando sobre o menino da Rensga, que deu hate solo kill. Aham. Coreano, né? Sim, sim, o Yuri, né? Ele não está jogando, quem está jogando é o Marf no lugar dele, que é o midlaner da Academy. Então, pra ele tomar isso primeiro, ele falou, ele caiu quando estava com as pessoas erradas no jogo, porque alguém printou e mandou o jogo. Foi o cara da... Foi o Lucão, lá. Da Pen. Lucão, printou? Da Pen. O jungler da Pen. Como é que é? Aces. É o Ace, o Ace. Isso. Então, esse que é o problema, tipo... Ele não está errado de mandar, porque assim... Mas ao mesmo tempo, ele poderia ter feito isso e, tipo, passado por baixo. Se não tivesse ninguém pra mostrar a prova. E quando tem a prova do crime, que é o problema, né? Ai. A prova do crime... Enfim, né? Enfim, já foi. Ele foi punido. Não vai julgar essa partida. Pagou uma multa também, acho que de 5, 10 mil, alguma coisa assim. Não foi, Djoko? Ele vai tomar uma multa de, se não me engano, é 5 mil e perde uma partida. Que é essa aqui agora, né? 5 mil? 5 mil? A Riot está cobrando uma balinha? É, eu acho... Eu acho... Eu acho que foi muito pouco, né? Essa multa, assim. Vou deixar a punição perfeita aqui, ó. Ele foi suspenso, exatamente, por um jogo contra a Kabum. Perfeita. E pagará uma multa de 5 mil. Ah, não. Mas de novo. A bala de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que que foi 5 mil e por que que foi um jogo só? Ah, foi 5KD, foi 5KD, falaram aqui. 5KD? Será que foi 5KD? Não, é impossível. Não, não, não. Aqui tá escrito... Eu vou ler na notícia da Riot pra falar. Eita, é que 5KD, aí é pegado. Ó, a notícia da Riot tá falando. Ó, suspenso de um jogo e uma multa de 5 mil reais. Reais, 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 reais. Mas, ó, só pra vocês entenderem... Dois dólares, né? Dois dólares. Existe uma razão pra ter sido assim. Não sou juiz da Riot, muito menos da Riot. Mas, a Riot sempre coloca a ideia de fazer um... Que o cara vai intensificando a punição. Então é a primeira vez que ele fez. E, de novo... Porra, mas daí o jogo, o cara vai ser tóxico de novo pra você tomar mais um banho? Não, não, não. Eu tô explicando. Muitas vezes, players são tóxicos, ou limite de tóxicos em solo kill. E, por ter alguém no time dele que fez o report, rolou. Mas, de novo, eles entendem que o cara chegou, é um coreano que tá... Tá adaptando a situação, tem todo o estresse envolvido. Então, eles avaliam tudo pra dar essa punição. Agora, o que é feio é... Porque o cara é um coreano, e coreanos geralmente são vistos como pessoas que... Tem uma ética de trabalho muito grande, o Eza sabe disso, né? Você também. Então, acaba pegando mal, quantas vezes ele tá envergonhado nisso. E, lembrando que o time, inclusive a Rensga falou isso, que vai ter punições internas. Ou seja... Vai cortar o chocolate, né? Vai cortar o chocolate. Vai cortar um... Vai cortar metade do... 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 Olha, calma. Eu não tô dizendo... Antes de falar aqui, eu não tô dizendo que isso aconteceu nesse caso da Rensga. Mas, quando o time, ele fala, vamos punir no off, né? Não existe isso. Não existe. Não existe. Para mim, não existe. Existiu. Olha, não. Existiu, pô. O cara ia até um outbackzinho, tomava um chopp, conversava, dizia, pô, isso é feio e acabou. Eu sei porque comigo já aconteceu isso. Guilherme, segura, segura, Guilherme. Não vou falar qual time que foi. Mas aconteceu em mais de um time que eu participei, que quando o jogador tomou multa, tiramos do salário deles. Pelo menos não eu, a organização, né? Uma vez eu tomei multa, o time falou, ah, vamos punir ele. Tava eu lá no outback, comendo uma batatinha, um choppzinho, uma delícia. Essa comissão aí. Assim, a gente conversou sobre quão chato foi a situação, etc. Mas, comendo um outback... Que isso. Tava gostoso, Minerva? Tava igual... Porque eu cheguei até o lugar achando que eu ia ser punido. E quando eu tava lá no outback, meu Deus do céu, foi a batata mais gostosa da minha vida. É, doido. Tava igual... Tava igual... Tava igual...